Olá, eu sou o professor de arte... Ah, vocês sabem disso tudo! Essa aqui é a segunda parte da continuação do vídeo de ontem, um vídeo sobre alegorias no mundo das artes. Como vocês viram, alegorias geralmente são figuras antropomorfizadas, usadas para representar algum conceito abstrato na ilustração. Mas também, alegorias podem ser figuras de linguagens, metáforas, parábolas, fábulas, usadas na literatura. Eu queria utilizar como exemplo uma das alegorias mais legais que existem no mundo dos quadrinhos, os perpétuos, que são personagens do universo Sandman, criado por Neil Gaiman. Como vocês viram ali, na minha prateleira tem toda a coleção definitiva de Sandman, que é imperdível. Então, eu utilizarei as palavras poéticas do próprio Neil Gaiman, do próprio criador, para explicar quem são os perpétuos e o que são cada um. Mas antes de começar a leitura, eu vou fazer aqui algumas apoderações, algumas explicações desse universo. Os perpétuos surgiram junto com o universo. Quando o primeiro ser pensou e teve consciência, dizem que os perpétuos apareceram ou existiam muito antes disso. Eles são uma família, uma família de funcional, pois cada um representa uma coisa, às vezes até oposta à outra. Eles vivem em intrigas, vivem em brigas, às vezes, e cada perpétuo tem, por seus bilhões e anos de vida, pela sua obrigação, uma certa, às vezes, arrogância. Tirando alguns perpétuos, como destruição, que é o perpétuo mais, talvez, consciente, que ele não é o dono dos seres vivos. Pelo contrário, eles são servos dos seres vivos. E o sonho, que é o personagem principal, o Sandman, acaba percebendo isso ao longo do tempo. E por falar no Sandman, que é o principal, é legal falar que ele tem uma dinâmica de conflito muito, assim, evidente com o desejo, que adora mexer com a cabeça do irmão. Tem uma curiosidade que, em inglês, todos os perpétuos começam com a letra D. Delirium. Destruction. Desire. Despero. Dream. Destiny. Mas, em português, traduzindo, acaba mudando, porque morte fica com M e sonho fica com S. Porém, eles utilizam as seguintes palavras para continuar esse conceito de começar com D. Para morte, desvida. E para sonho, devaneio. Que é uma palavra poética e bonitinha para sonho. Agora que eu expliquei praticamente o que são os perpétuos e a família de funcional que eles são, suas relações, vamos agora a essa vinheta engraçadinha, e eu ler as palavras do próprio Neil Gaiman, sua analogia poética sobre suas criações, sobre os perpétuos, para vocês entenderem melhor. Vamos lá! Destino é o mais velho dos perpétuos. No início, era o verbo, que foi traçado à mão na primeira página de seu livro, antes mesmo de ser proferido em voz alta. Destino também é, aos olhos mortais, o mais alto dos perpétuos. Há muitos que creem que ele seja cego, enquanto outros, talvez com mais razão, afirmem que ele transitou para muito além da cegueira, e que na verdade, nada pode fazer senão enxergar. Que vê ao refinado ornato, e que as galáxias traçam, enquanto movem-se em espirais para o vazio. E observa os intricados padrões, que as coisas vivas desenham em sua jornada pelo tempo. Destino cheira pó, e a biblioteca noturnas. Não deixa pegadas, não lança sombras. Destino é um dos meus perpétuos favoritos pelo seu conceito visual. Ele é correntado ao seu livro. Nesse livro, tem tudo o que foi, o que será, e o que acontece. É um personagem interessante, e só pela descrição dele ser cego, viver andando descalço, não falar com frequência, já dá muita coisa para a gente pensar nesse conceito. O personagem principal, Sandman, ou traduzido como sonho. Sonho dos perpétuos. Ah, eis aí um enigma. Quanto a sua aparência, e a aparência é tudo que os percebemos nos perpétuos, como quando se vê a luz brilhante, sobre uma pequena faceta, de alguma pedra preciosa e enorme, impecavelmente cortada. Ele é magro, feito um rastelo, com a pele cor de neve que cai. Sonho, acumula tantos nomes, quanto outros, fazem amigos. Mas amigos, ele se permite poucos. Se é o mais próximo de algum, seria de sua irmã mais velha. A quem raramente vê. Está lá falando da morte. Muito tempo atrás, ele ouviu um sonho, que num dia, a cada século, a morte, assume um corpo mortal. Para melhor compreender, como são as vidas, que ela toma. para sentir o gosto amargo da mortalidade. Este é o preço que ela deve pagar, por ser a divisória entre vivos, e tudo que já houve antes, tudo que vá de vir. Ele medita a respeito dessa história, mas jamais questionou a irmã sobre sua veracidade. Talvez, receie que ela lhe responda. De todos os perpétuos, exceto talvez destino, é o mais consciente de suas responsabilidades. O mais meticuloso em sua execução. Sonho, emite uma sombra humana, quando lhe ocorre fazê-lo. E o sonho, é um personagem muito interessante, porque cada ser vivo, o imagina de um jeito, quando visita no seu reino, os sonhos. Delirium. Delirium, é a mais jovem dos perpétuos. Ela cheira a suor, vinhos azedos, a tarde da noite, e ao couro velho. Seu reino, é muito próximo, e está aberto a visitações. No entanto, as mentes humanas, não foram talhadas, para compreender seu domínio. Daos poucos, que a realizam, a jornada, foram incapazes de voltar, relatar mais do que minúsculos, fragmentos. Seu aspecto, é o mais variável, entre os perpétuos, que na melhor das hipóteses, são ideias feitas, a imagem da carne. Está vendo aí? A forma, e o contorno, de suas sombras, não tem relação alguma, com os de qualquer corpo, que ela use. É tangível, como o veludo, envelhecido. Alguns dizem, que a tragédia de Delirium, é seu conhecimento, de que apesar de ser a mais idosa, do que sóis, mais antiga, do que deuses, ela é eternamente, a mais jovem dos perpétuos. Seres que não mensuram, o tempo como nós, ou enxergam o mundo, por olhos mortais. Outros negam esse fato, e dizem que Delirium, não vive tragédia alguma. Mas quanto a isso, falam sem refletir. Pois Delirium, outrora foi deleite, e embora tenha sido, muito tempo atrás, ainda hoje, seus olhos, não se equipararam. Uma, é uma vivida esmeralda verde, salpicada, de corpúsculos, prateados, que se movem. O outro, por sua vez, é azul, como as veias. Quem há de dizer, que Delirium, vive por seus olhos, não equiparados. Delirium também, é uma dos personagens, sobre favoritas, de quem gosta, dessa estética do punk. Vamos ao David Bowie, da obra, ao desejo. Desejo, é de estatura mediana. É improvável, que qualquer retrato, lhe faça justiça. Uma vez que olhar, para ela, ou para ele, significa amá-lo, ou amá-la, dolorosa, e apaixonadamente. A ponto de nada mais importar. Desejo, tem um aroma, quase subliminar, de pesegos no verão. Lança duas sombras, uma negra, e de contornos bem definidos, a outra translúcida, eternamente bruxelante, como ondas de calor. Desejo sorrir, em lampejos breves, como raios de sol, refletindo, no afiado gume, de uma lâmina. E há muito mais, do que afiado, em desejo. Nunca uma posse, sempre quem possuir, com a pele tão pálida, quanto a fumaça, os olhos fovos, e agraçados, com vinho dourado. Desejo é tudo, que você sempre quis, seja lá o que for, ou o que for. Tudo. Nossa. E você não entendeu, porque eu usei a referência, do David Bowie, pense na androginia. E se você precisar, eu deixo as minhas palavras, você entendeu exatamente, porque eu usei essa referência. Vamos para a próxima. Desespero, a irmã gêmea de desejo, é a rainha, de seus próprios limites, desolados. Dizem que, espalhada pelos domínios, do desespero, há uma infinidade, de janelas, que pendem no vazio. Cada uma, contempla, uma cena, diferente, sendo o nosso mundo, um espelho. Às vezes, ao fitar um espelho, você notará, os olhos de desespero, sobre si, e sentirá cravar, em seu coração, um anzol, que ela remessa. Sua pele, é fria e pegajosa. Seus olhos, são da cor do céu, dos dias úmidos, e cinzentos, que privam o mundo, de cor, e significado. Sua voz, é um pouco mais, do que um sussurro. Embora ela, não tenha odor, sua sombra, tem um cheiro, almiscarado, e pugente, como a pele, de uma cobra. Aí vai, para vocês uma dica, pesquisem o que é, almiscarado. Muitos anos atrás, uma seita, que agora, é o Afeganistão, declarou ela, uma deusa, e proclamou, que todos os cômodos vazios, seriam seus lugares, sagrados. A seita, cujos membros, se chamavam de, os imperdoáveis, persistiu, por dois anos, até que seu último adepto, finalmente se matou, tendo sobrevivido, outros por quase, sete meses. Desespero, fala pouco, e é paciente. E agora, a coisa mais interessante, é que, nesta obra, que descreve cada perpétuo, eis a descrição da morte. E por fim, a morte. Preciso fazer, uma seguinte ponderação. Infelizmente, Neil Gaiman, não escreveu, uma analogia poética, para o Destruição, nesse volume 2. Então, eu vou ter que falar, com as minhas próprias palavras, quem é destruição. Obviamente, eu não vou me atrever, a escrever uma analogia poética, porque eu nunca vou me comparar, ao autor original. Destruição, sempre foi um perpétuo, meio misterioso, porque ele abandonou, suas funções. Então, quando a gente vai comprando, a cronologia da saga, a gente não sabe direito, nem quem é, o que ele fez, ou por que ele abandonou, suas funções. Depois, em alguns especiais, alguns spin-offs, que mostram o passado, a gente vê, Destruição, vestido com uma armadura, de guerreiro, ruivo. A gente percebe, que é diferente do que a gente pensa, como é diferente, todos quase perpétuos, que quebram, o óbvio dos clichês, Destruição é um cara, amável, alegre. Dizia que, sempre que Destruição, estava com a sua família, ninguém brigava, não existia atrito. Isto faz sentido, porque assim, Destruição abandona, suas funções, e nunca mais se reúne com a sua família, é que a gente vê, Delirio, Delirio não, a gente vê, Desejo, implicando com o sonho, causando alguns tumultos, desespero também. Como é, Destruição descrito, nos livros? Bom, Destruição, habita o coração das estrelas, pois lá, no miolo das estrelas, existem Fisões, fusões nuclear, existem as supernovas, ou seja, essa, essa entidade cósmica, digamos assim, essa energia em massa, no espaço, é, mais parecida com uma destruição constante, o que faz todo sentido. Como a destruição personifica, um dos conceitos mais destrutivos, ou seja, ele destrói qualquer coisa, ele é um dos perpétuos mais poderosos, pois ele pode destruir, até mesmo, o conceito, as ideias dos outros perpétuos. Porém, como a gente viu, Destruição é um cara amável, alegre, sempre tenta deixar seus irmãos próximos, em harmonia. Quebrando mais uma vez, eu vou falar isso de novo, todo o clichê que a gente tem, todas essas alegorias, que a gente pensa que vai ser óbvia, Neil Gaiman, genialmente, faz diferente, e por fazer diferente, por fazer o oposto, nos faz refletir e pensar, o que todo autor bom, tem que fazer em sua obra. interessante que na obra, às vezes, até a ilustração, segue o conceito do perpétuo, por exemplo, existem muitas obras sobre desespero, que vemos pinturas abstratas, expressionismo abstrato, aquele caos, digno de uma pintura desesperada. Vemos, por exemplo, nas pinturas, nas ilustrações de Delirium, uma viagem de ácido, de LSD, uma coisa louca. A gente pode ver, por exemplo, às vezes, do sonho, pinturas, quadrinhos, ilustrações bem surrealistas, dignas de um salvador dali. A gente pode ver, por exemplo, a de desejo, sempre ilustradores, principalmente, os melhores ilustradores eróticos que a gente tem nos quadrinhos, como Milo Manara, que sempre dá um toque legal e sensual para a obra. Você tem que ler, porque Siedman é uma das obras-primas dos quadrinhos das literaturas, pois traz toda essa reflexão brilhante, toda essa poesia, que só Neil Gaiman pode escrever, que vocês devem ter gostado. Fora que ele amarra tudo, desaparece um figurante andando na rua e conversa com o personagem principal numa história, tenha certeza que esse figurante vai ser peça fundamental, ou um protagonista, ou alguém, talvez, importante em outra história futura. Cara, é muito interessante. Tem, logicamente, toda a saga, a cronologia, mas também tem um monte de edição de luxo separada que vocês podem ler tranquilamente, que vocês vão adorar. Mas, afinal, fizeram parte do meu TCC e eu sei o surgimento dela na história da arte, não só na história dos quadrinhos, seu impacto e sua importância para essa indústria dos dias de hoje. Abraço, até mais!